Vamos conferir agora as dicas do quadro Cuidando do Cafezal. Olá, no quadro Cuidando do Cafezal de hoje, eu estou chegando na fazenda Conquista, que fica no município de Licínia. Esse espetáculo de lavoura que já está praticamente toda florida e vamos entender agora o melhor tratamento para que ela tenha um bom pegamento dessa florada. Vamos comigo! Nós estamos aqui na fazenda do Carlinho. Essa aqui é uma lavoura de mundo novo, são quase 4 hectares e está simplesmente deslumbrante. O que você fez aqui, Carlinho? Ele fez um adubo que a gente já está acostumado a usar há 4 anos, polibreine, e fez o tratamento da geágua que o André recomendou para nós. E o que você preocupa agora com essa florada toda vindo? Uma expectativa muito boa de safra. Qual que é a preocupação? A preocupação é em segurar ela aí no pé, né? Deixar ela aí, né? Virar café para nós. PC, explica para ele então, para ele ter um bom pegamento dessa florada que está, assim, um verdadeiro espetáculo aqui. O que ele deve fazer? Como que ele deve conduzir essa lavoura a partir de agora? Carlos, primeiramente, parabéns. É uma lavoura de altíssimo potencial produtivo. Você fez um bom trabalho. O que nós temos que fazer aqui agora, como essas flores estão próximas de abertura, provavelmente domingo vai estar aberta, nós vou te recomendar você fazer um pós-florada. Nesse pós-florada, você vai colocar um produto que chama Triplos. São produtos da Compass, que é a mesma empresa que fabrica o polibreine. Junto com esse Triplos, qual que é a função dele? É regular a parte hormonal da planta, né? Fornecer nutrientes para a planta e, ao mesmo tempo, ele evitar a síntese de etileno. O etileno, ele faz o abortamento das flores. Com esse produto, você vai reter mais, mais flores no pé, consequentemente, mais frutos. Junto com ele, você vai colocar um cobre deles também, que chama Kellos Cooper, e associado também um Fugicida Priori Top, para dar a proteção no pezinho aqui do chumbinho, onde vai estar o chumbinho, para proteger a florada sua. Tranquilamente, você vai estar uma bela de uma florada e um bom vingamento. PC, por que é importante fazer o pós-florada? Primeiramente, você precisa fornecer nutrientes para a planta, porque a planta, nesse momento da florada, ela demanda muita energia. E como a gente vinha de um período seco, a planta não conseguiu sintetizar esses produtos. E, juntamente com Kellos Cooper, que é o cobre, é um Fugicida, juntamente com Priori Top, você protege essa florada e, consequentemente, um maior pengamento de flores. Entendi. Qual que é a expectativa para esta lavoura aqui? Vamos ver uns 80. Você acha que vai pegar uns 80 por hectare? Eu compro por 80. Eu acho que ela tem capacidade aqui, pelo teu espaçamento, de 90 a 100 sacas por hectare. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E um café de qualidade. E um café de qualidade, que esse ano você chegou a fazer quantos pontos aqui? Fez 86 pontos. Teve um valor agregado, contribuiu? Vendeu um cafezinho aí para o Japão, né? Que beleza. Então vai seguir as recomendações para que tudo fique bem aqui na lavoura. Vai estar firme, né? O culpado é o André. Então esse foi o quadro Cuidando do Cafézal de hoje. Na semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.